Eu faria tudo pelos meus filhos, acho que não existe um limite, pelo menos eu vejo assim, um pai para os filhos, não existe dizer até aqui eu faço, daqui para lá não, eu acho que para mim não tem esse lado, a gente faz qualquer coisa para os filhos, qualquer coisa, tanto é que essa questão de dizer que depois que teus filhos nascem, tu passa por segundo, terceiro plano, isso é uma realidade, os filhos em primeiro lugar. E eu tenho muito orgulho dos meus filhos, tudo o que eles fizeram até agora, tudo o que eles vêm fazendo, são pessoas boas, são pessoas felizes, eu acho que é o que importa isso aí. Eu fui criado de um jeito totalmente diferente do que eu criei meus filhos, eu não vou dizer que meu pai estava errado, jamais vou falar isso, mas o meu pai era um cara que não falava muito, sabe, ele era um cara que não, o meu pai não era assim, um líder da colo, sabe, assim, mas ele era, eu tinha um carinho dele, né, criado na campanha para fora aí, coisa, e eu criei meus filhos bem diferente, bem diferente do que eu fui criado, sabe, uma coisa que eu sempre fazia com meus filhos também, desde criança, desde criança eu fazia assim, eu pegava eles num momento assim que eles não esperassem, eu chegava e dizia, Ana Luísa, tu quer contar alguma coisa para o pai hoje, que aconteceu contigo no colégio, com o professor, tu quer contar com o pai alguma coisa que aconteceu lá na escolinha, que tu tem medo de falar com o pai, tu sabe, que o pai não precisa ter medo para falar, tu pode contar o que tu quiser, daí eles ficavam, não, pai, não tem nada, eu sempre deixei dessa abertura, sabe, para eles não me esconderem nada, sabe, eu acho que isso aí, eu não me arrependo de ter feito assim, sabe, tu sabe que eu e o Daniel, a gente tem muito parecido, eu estou falando mais do Daniel aqui, sabe, a Ana Luísa também é muito parecida comigo, mas o Daniel, é um, como é que eu te dizer, o Daniel é praticamente eu, assim, sabe, eu e o Daniel a gente tem uma afinidade de cor, com músicas, o Daniel desde criança ele queria aprender a tocar o instrumento, daí eu comprei um gatinho de botão para ele, levei ele num professor de gai de botão, mas o Daniel acabou se desgostando, daí eu comprei uma guitarra para ele, daí, mas no fim ele pegava sempre o meu violão, você pegava o meu violão, meu violão e hoje o Daniel toca, toca, e quando ele vem para cá, a gente, às vezes amanhece ali em cima tocando o violão, tocando e cantando, a paixão dele é o Inter, a gente sorte para o mesmo time também, o Daniel me ensinou a assistir séries, até agora, até a última vinda dele para cá, eu não era, nunca me detive em série nenhuma, daí ele que me disse, não pai, tem aí no canal ali, na net, assiste isso aí, e eu comecei a assistir e virou uma febre, impressionante o que o José toma conta da gente, até agora para mim, em relação ao Daniel, não ao Ana Luísa, porque o Ana Luísa está aqui dentro de casa ainda, mas foi o Diego e o Daniel se foi embora, foi o Diego e ele foi embora, que ele teve que ir, tipo assim, de hoje para amanhã tinha que estar em Florianópolis, daí a gente teve que levar ele para a rodoviária lá com uma mala desse tamanho, assim, com todas as roupas dele, e sabendo que ele ia vir para cá para passear, ele não ia vir mais para cá para morar com a gente, eu acho que foi essa, essa, essa coisa de sair de casa, né, tia, eu jamais imaginava, assim, que o filho sair, o momento que o filho sair de casa, seria um momento tão traumático para o pai, sabe, pai para a mãe, eu me lembro que eu e a Nelena a gente não podia se ver, assim, sabe, se a gente olhava, começava a chorar, começava, eu me escondia para ele, sabe, eu não queria, eu não tinha mais vontade de fazer churrasco, agora em cima, não tinha mais, perdi, eu entrei numa, sabe, foi bem, e depois vai passando, tu vai te acostumando, sabe, tu vai vendo que o guri está bem lá, daí já levou a namorada dele para morar com ele, e aquilo fez um bem para ele danado, sabe, os dois da mesma área, estudando, trabalhando, e o guri só cresceu, sabe, só ficou cada vez, foi amadurecendo cada vez mais, e a gente vê que ele está se fazendo bem para eles, sabe, e consequentemente a gente vai ficando bem também aqui em casa. Eu até falei que a gente fez o exame de sangue na Chiquinha ontem, né, deu tudo certo, agora eu marquei o ultrassom e o raio-x foi amanhã às 9 horas da manhã, e daí depois disso a gente vai marcar o dia da cirurgia, entendeu? Já, mas se não tinha nada no exame de sangue, então provavelmente ela não está com metástase, né? Não, 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 isso aí não é, não é, o que vai dizer se metástase ou não é o raio-x e o ultrassom. Entendeu? Mas ela está bem? Oi? Ela está bem? Está bem, está bem, está bem, normal. Um momento que eu achei muito legal foi na formatura do Daniel, que ele pegou, eu tenho, eu escrevo a letra de música, para festivais, assim, e eu tenho algumas músicas minhas gravadas, e daí eu, na formatura do Daniel, o Daniel na entrada dele, lá ele botou uma música minha, né, que é a que fala dos avós, né, que eu fiz uma letra chamada Nas Férias da Escola, até que eu fazia Nas Férias da Minha Escola, quando eu era criança, eu ia para fora, eu ia rever meus avós, enfim, eu esperava na ponteira, e daí no dia da formatura do Daniel, o Daniel entrou com aquela minha música, né, para receber o chapéu lá. e aí Abertura